Aprovado e anunciado o novo salário mínimo, o novo valor do salário mínimo em 1989. Essa informação acaba de ser oficialmente atualizada através do site Brasileiro Trabalhador. Eu vou trazer para você que é aposentado, para você que é pensionista, as novas expectativas para o seu salário. Esse novo salário de 1989 vai se estender aos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social também? Essa informação é sem dúvidas a mais importante desse mês aqui e você beneficiário tem que prestar muita atenção. Porque quem vai ter direito e receber esse novo salário mínimo de 1989 reais já começa a receber agora, nesse mês, nesse próximo pagamento aí que será realizado e efetuado. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo aposentado, seja muito bem-vindo, amiga pensionista. Obrigado pela sua participação aqui em mais um boletim informativo aqui no nosso canal hoje. A informação, como você já deve saber, já viu aí no caso, é muito importante, uma das informações aí que exigem muita atenção e uma explicação bem clara. Por isso que eu separei aqui as melhores, as principais notícias sobre isso, bem detalhadas, para que a gente possa conversar então e transparecer essa informação e você possa entender da melhor maneira possível. Novo salário mínimo de 1989 reais é anunciado, saiba quem recebe. Nós temos aqui, você sabia que há um novo salário mínimo de 1989 reais recentemente anunciado? E você vai poder ver quem vai receber, que é justamente o que eu quero trazer para você aposentado no boletim informativo de hoje. Falo aqui sobre duas notícias, tá? Já vou informar você que falaremos também sobre a mais recente atualização do pagamento do 13º salário mais uma vez em 2024. E você não está ficando louco não, tá, Thiago? Aí você está louco falando essas coisas. Não, tá? Vou atualizar para você uma notícia que já é oficial. O Instituto Nacional do Seguro Social confirmou mais um pagamento do 13º salário em 2024. Então, pode ser uma oportunidade para você que está me assistindo nesse momento. E por isso que eu falei, é uma das lives mais importantes aqui que eu já gravei, mais importante desse mês, sem dúvidas. Aumento de salário e pagamento do 13º salário efetuado mais uma vez, tá? Então, já fiz a abertura aqui para você saber quais são os tópicos de hoje. Seja muito bem-vindo, meu amigo aposentado. Obrigado pela sua presença. Se você não me conhece ainda, o meu nome é Thiago. Muito prazer. A minha função é deixar você aposentado, você pensionista, sempre muito bem informado. E como, se você não conhece ainda o meu trabalho, o nosso método aqui, né, de levar as informações até os aposentados, a gente sempre tem o intuito de explicar as informações, de trazer as principais notícias, sempre explicar para que você saia daqui muito bem informado. Sempre gosto também de começar o nosso vídeo lendo os comentários de vocês. lendo os nomes aí, a cidade que você está me assistindo nesse momento. Então, já aproveita esse momento aqui no início do nosso vídeo para participar nos comentários também. Deixa aí o seu nome, comenta qual é a cidade que você está assistindo aqui o nosso boletim informativo. Daqui a pouquinho, então, eu vou ler os nomes e vou ler também as cidades de onde o pessoal está comentando. Então, aproveita esse momento já para deixar o seu comentário, tá? Aproveitando esse gancho, pessoal, aproveitando aqui antes da gente passar as informações, vamos falar sobre um pouquinho aqui sobre o dia 14 de agosto. Se você tiver uma caneta e um papel aqui perto de você, aproveita para pegar essa caneta agora para anotar uma coisa que eu vou falar. No dia 14 de agosto, né, será numa quarta-feira, a próxima quarta-feira, dia 14 de agosto, 1h15 da tarde. Teremos uma live ao vivo aqui nesse canal, onde você é aposentado, você é pensionista, vai poder participar juntamente comigo na nossa live de sorteio. Então, é isso mesmo, eu vou sortear R$100 para vocês que estão me acompanhando, você que é telespectador, você que é inscrito no meu canal, tem duas regras para participar do sorteio. A primeira regra é estar inscrito no canal e a segunda regra tem que estar no grupo VIP do WhatsApp. Tiago, eu já sou inscrito, mas eu não sei entrar no grupo VIP. Como que eu faço? Vai ter um link aqui na descrição, pessoal, tanto na descrição quanto nos comentários também. Vai estar escrito aí, link do grupo VIP do WhatsApp, para você que quiser participar de sorteios, é só você clicar naquele link que vai estar lá, você vai entrar no nosso grupo e as informações serão passadas por lá, tá? O sorteio também vai ser realizado por lá, né? Na verdade, vai ser realizado por lá, mas em live ao vivo aqui na próxima quarta-feira. Então, anota aí, 14 de agosto, 1h15 da tarde, você tem um compromisso comigo aqui, que quer assistir a nossa live e talvez você seja o vencedor, leve para casa 100 reais, tá? Vai ser a primeira live e sorteio que a gente vai fazer. É um novo método de conteúdo que eu vou trazer aqui para você, realizar esses sorteios, para ajudar você telespectador que me ajuda aqui todos os dias e você que me assiste aqui, me acompanha também todos os dias, tá bom? Então, é uma forma que eu encontrei de retribuir toda essa ajuda e esse carinho que vocês têm pelo meu trabalho aqui, tá ok? Bom, pessoal, vamos começar então com as informações. Hoje, como eu já falei e volto a relembrar, temos notícias muito importantes e você não pode deixar de acompanhar essa informação. A primeira notícia é essa aqui. Urgente, mais um pagamento do 13º salário em 2024. Oportunidade de quem ficou de fora. Apenas cinco grupos específicos serão contemplados com esse valor. Quer saber se você pode ser um desses sortudos? Continue lendo para descobrir. Então, já vou adiantar aqui para você. Quais são esses cinco grupos aí que têm direito? Aposentados, pensionistas, beneficiários do auxílio por incapacidade, do auxílio reclusão e também beneficiários do salário maternidade, tá? Mais uma vez, o benefício do BPC Loas fica de fora dessa liberação do 13º salário que vai acontecer mais uma vez nesse ano de 2024, tá? Vamos entender quem que vai ter direito. A gente já viu quais são os cinco grupos que vão poder receber. Mas como que funciona para ter esse direito? Eu fiz um vídeo explicativo sobre o pagamento do 13º salário para mais uma parcela, né? Em 2024, para novembro de 2024. E algumas pessoas ainda ficaram com dúvidas. Então, eu vou vir aqui para esclarecer essas dúvidas, tá? Uma notícia que vai animar muitos beneficiários. Um depósito extra está a caminho ainda em 2024. Mas atenção, pessoal, nem todos os beneficiários terão direito a essa nova quantia, esse novo pagamento do 13º salário. Apenas alguns grupos específicos. Vamos acompanhar aqui. Quero trazer você para a minha tela. Olha só o que diz aqui, ó. Após encerrar os repasses do 13º salário no primeiro semestre, muitos segurados que receberam benefício apenas após abril não tiveram valor depositado em conta. Isso gerou diversas dúvidas entre os beneficiários sobre o direito de receber ou não a quantia no mesmo ano em que começaram a receber o benefício. Então, o que aconteceu, né? Eu quero saber, primeiramente, você que está me assistindo nesse momento, você já recebeu as duas parcelas do 13º salário? Como é que foi essa questão? Porque a gente sabe que o governo antecipou de novo para a metade do ano, né? Deu tudo certinho aí com o seu 13º? Comenta aí, Thiago, eu recebi as duas parcelas, tá? Se você teve algum problema aí que você não recebeu alguma das parcelas, comenta aí também, Thiago, não recebi a primeira. Thiago, não recebi a segunda. Mas se você recebeu, comenta aí, Thiago, eu já recebi as duas parcelas. Tá? Estou vendo aqui o pessoal participar. Aderli Moraes, Maria Conceição, Elizabeth Inésio, Marco Aurélio Rodrigues, Rômulo, Thiago Marinho Costa, meu xará aí, né? Temos a Maria Francisca de Souza. O pessoal recebeu as duas parcelas. Então, beleza, vamos lá. Só que o que aconteceu, pessoal? Muitos aposentados, muitos pensionistas tiveram aprovação das suas aposentadorias e das suas pensões após o mês de abril e maio em 2024. E, portanto, ficaram sem a antecipação do 13º. Afinal, né, o pagamento estava sendo liberado quando eles ainda nem eram beneficiários do Instituto. Isso gerou uma dúvida, né, entre eles, saber se eles vão poder receber ou não o 13º salário em 2024. E a questão é que sim, tá? O direito ao 13º salário vai ser concedido, então, para esses grupos específicos, aposentados, pensionistas, beneficiários do auxílio por incapacidade, do auxílio reclusão e do salário maternidade, vão poder receber uma parcela aí em novembro de 2024, tá ok? Mas, lembrando, não é todo mundo, somente aqueles beneficiários que começaram a receber seus pagamentos previdenciários após o encerramento, né, das parcelas antecipadas do 13º que o INSS liberou. Então, você que já recebeu as duas parcelas, você que recebe aposentadoria aí há alguns anos já, não muda nada no seu pagamento, tá? Você não vai poder receber mais uma vez. Esse pagamento é para aqueles que não tiveram acesso e não receberam ainda as parcelas do 13º em 2024, combinado? Espero que agora tenha dado para entender, pessoal. Se ficou alguma dúvida, por favor, peço que você deixe aqui nos comentários. Comenta aí, Thiago, eu entendi agora. Ou, se você tiver alguma dúvida, já comenta aí, Thiago, eu ainda não entendi. Que agora que eu estou transmitindo essa informação aqui, se você tiver alguma dúvida, eu já aproveito aqui para sanar a sua dúvida, tá? Estou vendo aqui a Esther Rodrigues, Thiago, eu entendi. A Derli Moraes, Thiago, eu entendi. Cristóvão Oliveira, Thiago, está confirmado, eu entendi. Terezinha Benete, Thiago, estou assistindo, eu entendi. Beleza, show de bola, pessoal. Se todo mundo entendeu, então, vamos partir para a nossa próxima informação, que é a informação mais importante aqui do nosso boletim informativo de hoje, né? Novo salário mínimo de 1989 foi anunciado. Saiba quem vai receber, pessoal. Deixa eu explicar. Essa informação está circulando aí em diversos canais aqui no YouTube. Uma notícia que atingiu mais de 300 mil visualizações em pouco menos de uma semana. Então, é um assunto que repercutiu muito. E os beneficiários querem saber. Esse novo salário mínimo de 1989 vai valer para todo mundo? Esse novo pagamento vai estar liberado para os aposentados e para os pensionistas? E eu já adianto para você que não, tá? Realmente um banho de água fria, porque os beneficiários do INSS estavam aguardando por esse aumento no salário mínimo, né? Mas o salário mínimo dos aposentados não vai ser 1989. Nós temos grupos aqui que irão receber esse novo salário mínimo, mas os aposentados não estão entre esses beneficiados. Vamos só entender um pouco, então, o que vai acontecer. O salário mínimo dos trabalhadores brasileiros não subiu, nem dos aposentados, né? Não subiu para 1989. Notícias falsas na internet dão a entender que houve aumento no valor, causando confusão com o teto estabelecido pelo estado do Paraná, que possui piso regional que varia entre R$ 1.800 e R$ 2.100, a depender da categoria do profissional. Então, o que deu para entender, né? Como a própria matéria aqui cita, né? Algumas notícias falsas estão circulando na internet, dando a entender que os aposentados, que os pensionistas do INSS e também os trabalhadores do Brasil inteiro vão ter um novo valor de R$ 1.989 no salário mínimo, mas não é isso que vai acontecer. Essa informação é oficial para os trabalhadores do estado do Paraná, tá? Para você entender, cada estado tem o direito de colocar basicamente o salário mínimo que vai pagar para a sua população, para os seus trabalhadores. E esse novo salário mínimo entra em vigor no estado do Paraná, já agora no mês de agosto. Então, o salário mínimo no Paraná começa em R$ 1.800 e é no máximo R$ 2.100, tá? Então, isso sobre o salário mínimo. Esse novo salário mínimo de R$ 1.989 é para os trabalhadores do estado do Paraná. Não tem nada a ver com aposentado, nem a ver com pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. É importante que você beneficiário esteja atento para isso, porque a gente sabe que muitas vezes aqui circulam informações que não são verdadeiras, que são inverídicas. E o meu trabalho não é só trazer as informações para você aposentado. Meu trabalho também é transparecer as informações para você beneficiário, ou seja, pegar essas informações que estão sendo noticiadas e explicar para você da melhor maneira possível, para que você possa entender como eu fiz exatamente com essa informação. Peguei essa notícia que estava circulando na internet, gerando muita confusão e também desconfiança, né? Muitos beneficiários não sabiam o que ia acontecer. E eu falei para você, então, agora, não é o novo valor do salário mínimo dos aposentados e pensionistas. É o valor do salário mínimo para os trabalhadores do estado do Paraná. Espero que tenha ficado claro essa informação. Mas agora eu tenho uma outra informação que é muito importante. E essa, sim, é uma informação oficial para quem é aposentado e para quem é pensionista. Nessa semana, o Instituto Nacional do Seguro Social anunciou que vai pagar uma revisão automática de benefícios e isso vai aumentar o seu salário. Se você é aposentado, se você é um pensionista do INSS e você sabe aí que você recebe pouco, você pode estar na lista e aumentar o seu salário com a nova revisão. Eu preparei um vídeo exclusivo falando sobre isso, mostrei quem que pode ter direito e como solicitar essa revisão e esse vídeo está aparecendo aqui na sua tela. Clica agora nesse vídeo para não perder essa notícia, a nova revisão que vai aumentar o salário dos aposentados e dos pensionistas. Clica agora, não perca, tá? Um beijo, um abraço e tchau, tchau.